Olá, meu nome é Heraldo Pereira, é um prazer estar com vocês. É um prazer poder falar do Jan Henneman, que é quem, na verdade, me passa várias instruções a respeito da área de publicidade, um especialista na comunicação publicitária, um especialista na comunicação visual, uma pessoa fantástica, que tem muito a ensinar na área comunicativa, seja de corporação, seja na área de comunicação individual. Vocês estarão sempre em boas mãos, tendo a companhia do Jan Henneman, que é um profissional dos mais gabaritados que eu conheço.